Oi gente, tudo bom com vocês? Pra você que não me conhece, eu sou Luiz Gustavo E bom, se você já é novo ou é nova aqui no meu canal do YouTube Já seja muito bem-vindo ou bem-vinda, tá bom? E roda a vinheta! Gente, o vídeo de hoje é um vídeo muito legal aqui no meu canal do YouTube Que é um vlog rápido pra vocês, gente Bom, essa semana, né, semana passada foi a semana da criança E essa semana eu tô a semana inteira de folga da escola, né, sem ir Por causa do feriado e tals, né, gente? E eu tô muito feliz, aproveitando muito em casa, gente Na verdade, hoje eu não tive tempo nem de respirar dentro de casa Porque eu cheguei em casa já do trabalho e já fui pra outro, gente Eu queria ter aparecido aqui pra vocês antes de tomar banho Só que eu tava muito acabado, gente Aí eu resolvi ficar limpinho, né? Porque agora eu vou ir tomar um banho, gente O vídeo de hoje é pra vocês, gente Um vídeo mostrando a minha rotina De como é antes de eu ir trabalhar Gente, olha a roupa que eu vou vestir Essa bermuda jeans e essa blusinha azul aqui E agora eu vou vestir, né, gente? Gente, tô pronta Olha só como é que eu fiquei, né? Agora dá uma penteada, gente Dá um jeito nesse cabelo E depois que eu arrumar ele Eu volto com vocês, tá bom, gente? Gente, tô aqui assistindo televisão, ó Tô assistindo um programa muito legal Que passa no SBT toda tarde Que eu vou focalizando Pentei o cabelo, né? Tá maravilhoso, gente E eu não vou levar muita coisa, não Porque geralmente eu levava mochila Com cadena, essas coisas, né? Mas essa semana não vai ter aula Então vai ser só o carregador de celular mesmo E eu vou de bicicleta, né, gente? Aí vai ser assim Gente, eu comprei esse miojo aqui Já tem um montão de dias já E agora eu lá vou gravar um vídeo Aqui pro canal sobre esse miojo Que inclusive o vídeo já tá até postado aqui no canal Quero vocês indo lá assistir o vídeo, hein? Gente, já coloquei aqui pra fazer Já começou até a dar uma fervidinha, galera E depois ele vai se dessazendo, né? E, gente, olha só Eu achei que ele veio até com uma corzinha diferente Que ele veio assim, tipo, mais tostadinho, sabe? Porque, ó, gente Eu já até joguei embalagem aqui no lixo Mas deixa eu mostrar pra vocês Que embalagem é muito legal, gente Aí eu tô aqui deixando o tempero Pra eu colocar depois, sabe? Mais no finalzinho E é isso, galera O miojo tá por aqui fazendo, né? E quando ele estiver pronto Eu volto com vocês Gente, olha só Eu acabei de fazer o miojo, né? O miojo do vídeo que saiu aqui no canal E é isso Agora eu vou comer ele, né, gente? Gente, já comi o miojo, né? Agora eu tô aqui, ó Tomando geladinho Vem preparando pra daqui a pouco E trabalhar E hoje eu vou de bicicleta E é isso, galerinha Bom Depois eu tenho que lavar o prato Mas agora Eu vou só experimentar mesmo Esse geladinho aqui Saboru, ó Da Gula Fruits Gente, lá eu vou sair de casa agora, ó Com capacete, tá, gente? De bicicleta Gente, hoje eu não consegui fazer nada Tô muito chateada Eu sei que eu tava trabalhando e tal Fazendo as coisas, gente Só que eu queria ter ajudado aqui em casa Agora Eu não lavei nem o prato que eu comi No caso a vasilha do miojo Porque Se eu lavasse, gente Ia ficar muito escuro E não ia dar pra eu sair E eu tenho medo, sabe? De sair no escuro, gente Eu sou uma pessoa muito medrosa Sabe? Então hoje eu vou na minha bicicleta Ir trabalhar, né? Olha Olha aqui onde é que ela tá Tá aqui, gente Aqui na garagem tá escuro, né? Porque tá amantecendo, ó Mas quer ver como é que aqui Já tá mais claro? Pera aí que eu vou subir na bicicleta E vou mostrar pra vocês Olha aí o em cima da bicicleta, gente Com a camisa azul A sacola azul Na bicicleta azul Enfim Partiu trabalhar, né, galera? Bom, gente Mas foi esse o vídeo de hoje, né? Eu espero muito, muito, muito Que vocês tenham gostado De assistir esse vídeo, tá bom? Um grande beijo E até o meu próximo vídeo Tchau, gente Um beijão Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau O que é isso?